O Dia das Crianças está chegando, uma data especial e também muito aguardada pelos comerciantes. E a expectativa para este ano é boa. Empresários e vendedores deste segmento estão animados. A gente se preparou para isso, tanto com mercadoria, foi muito difícil este ano, por conta de falta de matéria-prima, falta de material. Uma loja especializada em brinquedos é a data mais especial do ano. Não tem jeito, a gente tem a expectativa muito alta para o Dia das Crianças. No momento da compra, pais e responsáveis devem se atentar, pois muitos brinquedos podem ser perigosos. O importante é que os brinquedos tenham um selo de conformidade do Inmetro, que garante que o item é seguro e adequado à faixa etária. Informação que também deve constar na embalagem do produto. Exatamente, a gente se preocupa de comprar tanto de importadores que tenham toda essa preocupação, de registrar fábricas no Inmetro aqui, então tudo que chega, chega 100% correto. As fábricas nacionais, a gente também compra das melhores fábricas nacionais, então tudo testado, tudo com Inmetro, tudo certinho, para que não corra nenhum risco, principalmente as crianças. Muitas crianças já sabem o que querem ganhar. Entre os presentes mais desejados estão bicicletas, patins, patinetes e skates, o que nos faz lembrar dos itens de segurança. Precisa capacete, joelheira, tudo o que a gente precisa para esses brinquedos mais radicais, digamos assim. Uma outra dica de extrema importância é não comprar produtos infantis em comércio informal, pois não há garantia de procedência. Produtos falsificados ou fabricados em indústrias clandestinas podem não atender às condições mínimas de segurança, podendo conter substâncias tócticas no material usado na sua fabricação. Quando a gente tem essas clandestinidades e acaba colocando em risco vidas, então a gente se preocupa demais com isso. Olha, é se preocupar, principalmente perguntar para a gente que está no dia a dia dos brinquedos. A melhor opção, não só em questão da qualidade do brinquedo, mas até na classificação, no que é sugerido para aquela idade da criança. E por fim, o Procon também deixa algumas dicas para que você possa fazer uma compra tranquila e segura. Exige a nota fiscal. Este é o termo inicial da garantia. Priorize produtos do Inmetro. Compras pela internet, você terá o direito de arrependimento de até 7 dias após a chegada do produto. Você pode experimentar ele durante esse prazo. Se não for de acordo com a sua expectativa, você pode devolvê-lo sem custo. Por fim, aquisições dentro da loja. As trocas serão feitas mediante acordo com o vendedor. Se ele permitir que você leve o produto para experimentar, dessa forma que será feito.